Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí, beleza? Vamos rumo aos 350 mil inscritos e deixa o like nesse vídeo, pois a meta de like para esse vídeo aqui é de 1500 likes Eu tenho certeza que vocês vão passar essa meta de like aí galera E faz um tempinho que eu não gravo Roblox assim, jogando né, gameplay e tudo mais Agora eu quero voltar com tudo galera, quero voltar com tudo, principalmente gravando aqui pra vocês Patch Simulator, e eu vou estar gravando aqui uma série Patch Simulator do começo Você pode ver que tá tudo zero, zero pets, zero coins, zero moncoins, tá zero tudo aí galera, tá zero tudo Eu vou começar tudo do zero, e eu já preciso tirar um print disso aqui tudo no zero, mano, entendeu? Eu preciso tirar um print disso aqui tudo no zero Ah não, vou tirar a foto aqui do dog e o cat, né, que aqui é do começo, vocês sabem disso que aqui é do começo Isso aqui é contar no começo, né, então deixa eu pegar uma localização boa aqui Pra mim tirar um print pra vocês, ok galera, ó Vamos ver Não, eu não quero o trade ainda, o cara quer me ajudar aqui galera, mas eu não quero o trade ainda não Ok Não quero o trade ainda não Pronto, eu tenho aí uma aqui galera Mais outra E mais outra, pronto galera, já tirou um sprint top aqui E eu vou escolher agora um desses dois aqui, ok galera? E eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa série aqui, tá bom? No pet simuleiro eu começo do começo Eu vou estar gravando com a minha outra conta lá, né Porque aí principalmente quando tem atualização Que é pra mim tá pegando as coisas topzona lá Mas com essa conta aqui eu vou gravar eu desbloqueando E eu não vou jogar com ela off vídeo Apenas em vídeo Que é pra vocês saberem como que você chega lá no topo rapidão, beleza galera? Então vamos lá essa enrolação, mano Que cada vez mais eu enrolo é que vai ser complicado, né O nome do pet, qual que é o que? Jeffzin Pronto, Jeffzin é o nome do pet Vamos ver, pronto, o nome dele é Jeffzin Jeffzin, né, na verdade Pera aí pet, meu Deus do céu galera Tô apertando o botão tudo errado aqui, mano Faz tanto tempo que eu não jogo Roblox Que eu tô apertando tudo errado aqui Meu Deus, o começo é muito triste, véi Tô ganhando quase nada, galera Uxi Tá correndo que nem o R-Tro, galera, ó Olha só, tá correndo igual o R-Tro Mudou a movimentação Não sabia disso, não Olha só Mudou E esse cara aí todo torto Não sabe que roupa que usa Ó, tá com a roupa do bode Com a roupa do guerreiro lá E com a outra perna do bode Galera, tô com 10 de... 10... Não É 10 moedas de Halloween 4 moedas normal só Credo, véi Tô na roça, galera Tô na roça, véi Meu Deus do céu No começo é muito ruim Vai ser 10 minutos pra comprar outro pet E é assim, galera Eu quero fazer uma série, mano Sério mesmo Ó que pet lerdo, véi Tem que clicar no... Nesses moedas que tá perto um da outra É 250 pra comprar a primeira ali? Se não me engano é, né Fica aí, ó Fica aí nesse baú Que vai ser 1 bilhão de renda pra coletar Deixa eu ver Meu Deus Só amanhã, galera Deixa lá Deixa lá que só amanhã Só amanhã vai terminar lá de coletar Vamos ver quanto que é o preço disso aqui Se for 250 mesmo Tô na roça 275 Meu Deus Eu choro ou não choro, galera Eu choro ou não choro Vai ser 10 minutos de vídeo Pra pegar só mais outro pet, véi Sério mesmo Ixi, se prepara, véi Vai ser 10 vídeos pra mim chegar Até ali na metade, ó Pra desbloquear metade disso aqui Mas vamos fazer uma estratégia top, galera Vamos fazer uma estratégia top aí Que vocês vão gostar Só o começo mesmo que vai ser difícil Beleza? Só o começo mesmo que vai ser difícil Depois eu quero fazer uma estratégia top aí Pra vocês, beleza? Então vocês aí que tá... Tá aqui ainda Nem foi pra lua Aprenda aqui comigo Como é que vai... Que você vai fazer pra ir pra lua, beleza? Vou tá ensinando tudo certinho aqui pra vocês Como eu falei pra vocês Eu não vou jogar em off-video Então vocês decoram aqui Quanto de moeda que eu fiquei Entendeu? Vocês decoram aí Quanto de moeda que eu fiquei Que pet que eu tava Você decora tudo certinho aí, né, galera? Com o que eu estava, beleza? Pra que assim no próximo vídeo Você venha ver Que eu não joguei em off-video E eu vou fazer o máximo possível, galera Pra quando eu encerrar o vídeo Eu já saí da conta Porque se eu encerrar o vídeo E ficar dentro da conta Eu vou acabar jogando sem querer, mano Eu vou jogar sem querer, entendeu? Então bora lá Meu Deus, que demora é essa? Que demora é essa, véi? Meu Deus Vai, 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 vai Bora, bora, pet 36 moedas 36 Vai acabar o vídeo Eu não vou ter conseguido E comprar outro pet ainda, véi Tá de brincadeira comigo Não é possível Não é possível Não, não é possível Só que às vezes, galera Em milen, não sei o que Não, é sem trade isso aqui, galera Porque se for pra dar trade Eu venho com a minha conta E dou uns pet domínios lendários aí E já era Eu domino tudo isso aqui, ó Em 10 minutos eu vou pra lua Então vamos lá Vai, coleta Coleta aí, coleta Não quer fazer trade com ninguém não, meu irmão Dá licença Dá licença Deixa eu gravar de boa Beleza? Se não Vamos dizer aí Nossa, tem como dar soco não Acho que era jailbreak Se não vamos dizer por aí, véi Que eu acabei trolando geral aí Deixa o bloco aí Bora lá Bora, gato Será que é gato não Isso aqui é cachorro, né Tô confundindo tudo Bora, cachorro Bora, vai perder pro gato Tanto certeza que o gato pegava mais Não, é tudo a mesma coisa Mas também, ó, isso aqui Coleta um de ouro E três A agilidade do menino Meu Deus Tá morto isso aqui, véi Tá morto Esse dog tá morto 56, véi Tem que precisar de 275 Galera, só que tem vez em quando Que dá um jeito pra usar o vídeo, véi Pra ficar pelo menos 10 minutos aí Se você vai fazer alguma coisa Eu não vou estar jogando off-video Porque em off-video Vocês não vão ter uma noção de tempo, né Agora se eu pausar o vídeo aqui Vocês vão ter uma noção de tempo Porque eu vou dizer Mais ou menos quanto tempo foi Que eu usei aqui e tudo mais Porque eu também vou estar Olhando aqui pro relógio Então vamos lá Vai, vai, vai Ah, olha o jeito que corre Ah Ah Meu Deus Bora cachorro Véi, já tem mais de 6 minutos de vídeo Mais de 6 minutos de vídeo Eu não consegui nem metade do que eu preciso Nem metade do que eu preciso Não é normal isso não Não é normal não E galera, uma coisa que eu vou falar pra vocês Que não adianta eu colocar em baú também Porque meu pet tá fraco E não vai compensar muito ficar pegando baú não Então deixa eu coletando essas moedinhas aí E quando eu pegar mais pet Aí eu começo a ir nos baú Ó lá, deixa eu coletar lá o bichinho Bora meu filho Bora, bora 76 Preço de 200 ainda Meu Deus Que isso, véi Ó, 25 mil moedas Galera, sempre no começo assim Você acha que vai demorar muita coisa Mas depois nem demora tanto Quando você pega uma quantidade de pet da hora Começa a ficar bem rápido Agora no começo com um pet só Fraco desse jeito aí É osso É osso Tô vendo que é complicado aqui galera Ah, e pra mostrar pra vocês também Eu vou começar do começo E sem Game Pass, beleza galera Vocês podem ver que eu não comprei nada Ó, nada, nada, nada Vou subir devagarzinho pra vocês ó Na minha conta principal Só tem uma que eu não tenho Uma Game Pass Que é de 40 mil Robux O resto tem tudo Agora aqui ó, você conta Não tem nada galera Ó, ó Nada, nada, nada Nada E eu não coloquei nem código Beleza Não coloquei código Não comprei nem um pet aqui também ó Você pode ver ó Não comprei nem um pet Ixi, abri aqui galera Não quer fechar mais não ó O Shop Ó, deixa eu ver o que eu consigo fazer Ó lá ó Só vou apertar aqui no chapéu ó Depois que eu consegui fechar Se não eu não ia conseguir fechar não Nossa, deixei o pet parado ainda Aí que eu não consigo chegar mesmo galera ó 7 minutos e 41 de vídeo aqui Tá marcando pra mim Pra vocês deve estar quase 8 minutos aí É isso véi, é isso E é isso Pelo jeito eu não vou conseguir comprar outro pet não hein Nesse vídeo Pelo jeito galera Eu não vou conseguir comprar outro pet nesse vídeo não Eu acho que eu vou ter que bolar umas coisas galera Tipo Eu acho que eu vou tentar fazer essa série sem pausar véi Sério mesmo Vou tentar fazer essa série sem pausar Vai ficar meio comprido vai Mas eu vou aproveitar E não vou gravar vídeo só de 10 minutos Porque é 10 minutos que eu gravo Vou tentar gravar 15 ou 20 minutos E esse vídeo pra não atrapalhar também o meu irmão aí galera Porque pra quem não sabe ele é youtuber também Entendeu Então pra não atrapalhar ele também Eu vou dar um jeito de enviar esses vídeos aí Num horário top aí pra vocês Entendeu Num horário bem legal De madrugada eu não sei o que acontece mano Que essa internet aqui de casa Vira um foguete Ninguém nem vê a cor dela De madrugada a internet fica top Então já que eu e meu irmão sempre aproveitar mais a madrugada pra gravar né Então pra gente estar de boa Tá de boa E olha só Talvez nesse vídeo eu não consigo outro pet galera Então eu posso deixar pro próximo vídeo Eu comprando um novo pet aí beleza Tomara que não venha um cachorro né Porque se venha um cachorro eu vou ficar muito triste Sério mesmo Eu vou ficar muito triste Se eu comprar aí eu conseguir um cachorro de novo Mas vai ser um pet igual cachorro Achei não vai ser melhor não Tomara que seja melhor galera Tomara que seja melhor Porque se for um pet melhor que esse cachorro aí Os dois juntos vai vir fazer Uma coisinha bem legal aqui Né E eu vou conseguir estar upando bem rápido E é isso aí galera Quantos pets eu posso colocar aqui? 35 Olha Dá pra fazer umas coisas bacanas Antes era só 25 né Agora é 35 Eu também galera Quero gravar pra vocês Eu pegando lá 35 de Sei lá Que nome que eu coloco? Que nome que eu coloco aí Dessa série mano? Porque aqui a conta começa no do zero né Até o nome dela é ó Pet Simulator do zero Eu vou colocar o que? Vou colocar tipo assim É Pegando Um novo pet No pet Simulator do zero Sei lá mano É Eu vou colocar assim É galera Já sei o que eu vou fazer Vou fazer assim Talvez eu coloque o nome do Roblox no final Talvez não Eu coloco assim É Pegando um novo pet O próximo vídeo vai ser mais ou menos isso Então eu vou comprar outro pet E vocês vão querer ver Qual vai ser o pet que eu vou pegar galera Até eu tô me ansioso Pra saber que pet que eu vou pegar Vou colocar alguma coisa parecida com isso Pegando Um novo pet É Na minha conta Pet Simulator do zero Pronto Na minha conta do zero No pet Simulator É Na minha conta do zero No pet Simulator Pronto Na minha conta iniciante No pet Simulator Mas eu acho que eu vou colocar assim Na minha conta do zero Porque galera Olha a minha conta O nome dela Pet Simulator do zero Então Vamos lá Se é pra começar do zero aqui Vamos começar do zero Eu vou tá gravando um vídeo Claro Quando tiver atualização Na minha conta principal Olá galera Porque na minha conta principal Sempre que tem atualização Precisa de muito dinheiro Pra tá comprando vários ovos E mostrando pra vocês O que eu posso ganhar Nos ovos O que vocês também podem ganhar Nos ovos né Pega aí petzinho Vai Coleta aí meu filho Vai Fica quieto Só coleta isso Faça o trabalho aí Beleza Mas ele tá quieto né Galera Não sei porque eu tô falando Pra ele ficar quieto Ele tá quieto Até o som do jogo eu tirei Até o som do jogo eu tirei Por que eu tiro o som do jogo galera Porque tem alguns jogos aí Do Roblox Que dá direitos autorais É As musiquinhas de jogos Dá direitos autorais Nem todos Porque alguns Criam suas próprias músicas Mas outros não Então dá direitos autorais Então o que é que eu faço Eu tiro e coloco Uma musiquinha de fundo Que tem no Roblox Na biblioteca né Que fala de áudio Tem vários sonzinhos E eu coloco aqui Uns sonzinhos bem topzinhos Aí pra vocês Vai cachorro CACHORRO Coleta CACHORRO Galera sério mesmo Se eu pegar outro cachorro Vou ter que dar um grito desse Sério mesmo Se eu acabar pegando outro cachorro Lá na do coletar Vou falar CACHORRO Sai daqui Vocês vão ver só mano Zueiro Bora cachorro Bora cachorro Coleta aí Filho Galera Essa aqui eu já tô com 170 Só falta mais 105 Só hein Mais 105 moedinhas aí E já vai em 12 minutos De vídeo já galera Por causa da intro aí né Faltam uns 6 segundos Pra 12 minutos aqui pra mim Mas por causa da intro aí É mesmo Não uso mais intro não Nos vídeos galera Meu Deus Tô esquecido Não uso mais intro no vídeo não Eu tirei as intro do vídeo galera Porque querendo ou não Você coloca as musiquinhas ali Aquelas musiquinhas Não dá direitos autorais Mas depois de um bom tempo Elas dão direitos autorais Então se eu não tenho dinheiro Pra pagar pra uma pessoa Fazer uma intro Com a própria música Que ela compôs lá Um toquinho de fundo Lá com os instrumentos Lá sei lá Que programa que usa Pra fazer essas coisas E já era mano Entendeu Eu não conheço ninguém Que faz esse tipo de trabalho Então eu acabei deixando Sem intro aí Porque também tem que ser Um intro bem bacana né galera Não pode ser intro do Pansod Eu tinha feito a intro Lá no Pansod Um site que qualquer um Pode ir lá e fazer Copiar minha intro aí Depois dizer que é dele E me dar um direitos autorais Na coluna Então não dá certo não Isso aí velho Sério mesmo Não dá certo não Coleta aí Vai cachorro Coleta aí cachorro Coleta aí cachorro Bora Bora Coleta 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 Cadê galera É bom mano De começar do começo Que os pets são muito lerdo E não dá lag né No PC Agora velho Só vou falar uma coisa Pra vocês galera Na minha conta principal Com os meus pets É tanta velocidade Que trava tudo Larga tudo Vocês sabem como é que é né galera Larga tudo Quem tá falando no chat aqui É BR Dominus Domine Please please Dominus Domine Olha lá Wow Tread Tread Sei lá como é que se fala Inglês Não sei falar inglês Ó Parece que ia dar Dominus pra mim Ixi Queria dar um Dominus Pra mim Eu acho hein galera Parece que ia dar um Dominus Pra mim Mas eu não quero trad não Se fosse pra dar trad Pegar minha conta lá Principal E dar uns Dominus Rainbow Bora Bora cachorro Coleta aí Meu Deus Já vai quase 14 minutos de vídeo E o pet não fez nada ainda O pet não fez nada Mas o próximo vídeo vai ser top galera Pode ter certeza Quero ver geral aí Assistindo o próximo vídeo Que o próximo vídeo vai ser top galera E eu vou gravar esses vídeos Sem pausar Vou gravar esses vídeos Só aqui ó On On Beleza Eu não vou tá jogando off não galera Vai ser apenas on aqui Tudo que eu for fazer Nessa conta Vai ser em vídeo Tudo que eu vou fazer Nessa conta Vai ser em vídeo E sem pausar Que eu quero ver vocês Vendo eu ficando top galera Porque tem muita gente que fala Ai meu Deus O Jeff Blocks Só tem muito dinheiro no jogo E muito pet top Porque ele usa Game Pass Ele gasta muito Robux Então eu vou mostrar pra vocês galera Que também mano Pra você ficar top aqui no No pet simuleiro Tem que ter estratégia mano Sério mesmo Tem que ter estratégia Tem que ser ninja Tem que ser ninja Galera vocês estão ligados Que só em vídeo velho Imagina só Eu só fazer vídeo de 15 minutos Imagina só Vai ser como se eu tivesse Se jogado apenas 15 minutos galera 15 minutos Então você Véi Sério mesmo galera Sério mesmo Pra você ficar forte rapidão aqui mano Ficar ricão rapidão Tem que jogar algumas horas né Eu vou estar jogando 15 minutos Então eu vou ter que fazer Uma estratégia top mesmo Porque sem Game Pass Sem aceitar o Trad Sem nada galera Porque tenho certeza Que muitos de vocês aí Pegam os Tradzinhos top né velho Tenho muita certeza Que muitos de vocês Pegam uns Pet Dourado aí Entendeu Uns Pet bem melhor Porque velho Se eu pegar uns Pet Dourado aqui agora Já era pra estar lá no meio já velho Porque Pet Dourado É bem mais apelão Que esses Petzinhos assim comum né É bem mais apelão Do que esses Petzinhos comum aí Então não sei galera Se depois desse vídeo aqui Já gravou outro seguido Ou se deixa pra gravar depois Não sei galera Não sei o que que eu vou fazer Tô pensando muito bem No que que eu vou fazer velho Se eu tento colocar Uns 2 vídeos desse por dia Mas se eu colocar 2 vídeos desse por dia Vai ficar chato Pelo menos 1 por dia Eu acho que fica da horinha Porque galera Se eu postar 2 vídeos desse por dia Vai ser como se eu tivesse jogado Meia hora Porque vai ser de 15 minutos Cada vídeo Então vai ser como se eu tivesse jogado Meia hora né 30 minutos Imagina só galera 30 minutos Aí sim vocês vão saber Se você joga Pet Simulator ou não Aí sim vocês vão saber galera Se tipo Se eu sou rico só Porque tem Game Pass Não é só isso galera Negócio de Game Pass nem nada Tem gente que perde muito tempo Não coleta Nem nada Entendeu Fica conversando Em chat Isso aí galera Faz você perder muito tempo Então vamos fazer uma estratégia top Tem gente que compra Fica 1 bilhão de ano No mesmo ovo Tipo eu tô aqui no primeiro ovo ainda No Tier 1 Eu vou ficar Vamos supor Eu já peguei vários pets do Tier 1 Você acha que eu vou ficar continuando Tentando pegar um pet lendário Alguma coisa lá Que nada Já vou subir pro próximo O Tier 2 O pet do Tier 2 Normal É melhor que um pet Dourado aí Se brincar Se brincar né Tenho certeza Mas deve ser tipo Igual ou melhor que um pet dourado Do Tier 1 Então pra que você vai ficar se matando No Tier 1 Se você já pode pular pro 2 Entendeu galera Então mano tem que ser ninja Tem que ser ninja Tem que ser ninja Usar estratégia Não pode perder tempo galera É isso aqui Já que a gente tem pouco tempo A gente não pode perder tempo Acabou de coletar Já coloquei outra moedinha aqui E assim vai Você não pode estar aqui Colocar pra ele coletar uma moeda Que tá do outro lado do mapa Do outro lado do mundo Então é bom você até ficar perto Aqui do seu pet Do seu pet É seu pet Fica perto do seu pet aqui Acabou de coletar Já coleta aqui no outro Galera 300 moedas Eu já estou aí mano Já tá quase 17 minutos de vídeo E eu vou encerrar aqui galera Que eu vou deixar pra pegar outro pet No outro vídeo Que vai ser o título Do outro vídeo E que eu tenho certeza Que vocês vão querer assistir Talvez eu coloque Dois vídeos desse galera Pelo menos no começo Eu tento colocar Dois vídeos desse Dessa série aqui Entendeu Talvez no começo Eu vou tentar colocar Dois vídeos por dia Dessa série aqui Se eu conseguir Se eu conseguir vai ser bem top Né galera Tenho certeza Que vocês vão conseguir Gostar Esse vocês vão conseguir Tenho certeza Que vocês vão gostar Né galera Tenho certeza mano Que a série vai ser top Vocês vão ver aí Minha evolução Porque é top né galera Você vê uma pessoa Começando do zero Depois você vê ela Avançando Cada vez mais e mais E é claro galera Vamos mudar essa roupa Aqui depois Mas sem robux Roupa gratuita Vou tá pegando roupa De graça aí Vou tá pegando Mas vou continuar Com essa roupinha Normalzinha assim Não vou colocar Retro não Já tenho o Retro Na minha conta principal Então deixa isso aqui normal Já tô deixando tudo Explicadinho hein galera Pra depois ninguém Ficar criticando aí Nos comentários Dizendo ah eu já fiz isso aqui E não podia fazer isso Porque ele tá começando do zero Então já tô explicando tudo Não tem Game Pass Nem Trade Entendeu E eu não vou jogar Off Video Então vê aí Quanto dinheiro que eu fiquei Por último aí Pra depois eu tá mostrando pra vocês Então vou tentar colocar Dois vídeos por dia Pelo menos no começo Tá bom galera Pelo menos no começo Tá bom Então é nós Tamo junto Muito obrigado Olha aí quanto dinheiro Eu vou ficar Quando ele coletar aqui Olha aí quanto dinheiro Eu vou ficar 319 de moeda aqui ó E 88 de moeda de Halo Pera aí 88 de moeda de Halo Galera Dá pra pegar o primeiro ovo lá E eu tenho certeza Que o primeiro ovo Já deve ser um pet Bem melhor que esse aqui Bem melhor mesmo Nossa galera Assista o próximo vídeo Assista o próximo vídeo Que você vai ver O meu primeiro ovo Aí de Halloween Sério mesmo Vou tá pegando O meu primeiro ovo Vou colocar aí Que eu peguei um ovo novo Aí beleza Na minha conta aqui Começando do zero No pet simuleiro Então nós tamo junto Muito obrigado Já tá quase 20 minutos de vídeo Deixa eu encerrar galera Senão vou querer ficar jogando aqui Gravando pra vocês aqui E é muito complicado Ficar gravando aqui 20 minutos de vídeo Mas nós tamo junto Muito obrigado E falou Tchau 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 Tchau